Essa vagabunda aí, ó, Dayane, aí, ó Essa daí, ó, você tava pegando ele Vai, vai bater, ó, vai Engraçado, vai tirar no macho que tu tá botando pra ele, ó, vagabunda Tá aqui, ó, tá indo pra rua, ó Ó, tá indo pra rua Tá indo pra rua, essa vagabunda aí, ó Vou botar no Face pra você ver Essa vagabunda aí, ó, que não respeita o marido Tá? Que não respeita o marido Que o marido sai pra trabalhar esse poder Eu sou o marido, ó, eu sou o porno Eu sou o porno, tá? Essa dali, ó, é a vagabunda Aquela dali, ó, Dayane Da Silva, Flor e Jacó, tá ali Tá? Dayane, aí, ó, essa daí, ó Que é, ó, tem de tudo dentro de casa Agora não merece isso, não, tava pegando e mexendo Com o marido que essa mulher aí, ó Que a mulher vem aqui na porta de casa reclamar Eu peguei a mensagem junto no telefone dela Vagabunda aí, ó, dentro de casa, ó Não precisa de nada, não Ó, um pouco, somos pobres Nós somos humildes, mas temos coisas, geladeira novinha Aqui, ó, não tem necessidade disso, não, irmão Geladeira não falta as coisas, não Ó, tem de tudo, não armaram o tiozinho aqui, ó Ó, ó, no armário Tem as coisas tudinhas aí, ó Tem as coisas tudinhas Tem mais aqui, vocês estão pensando que acabou Tem mais aqui, ó Mais essa cesta básica aqui Mais essa cesta básica aqui Mais essa cesta básica aqui São três, ó Uma ali, uma aqui e outra ali Ó, um galho pro filho dela, que eu crio O filho dela e a filha dela Que eu crio, ó Casa todinha, ó Tem três quartos Banheirinho, fogão novinho, ó Zero, que eu comprei o altar Que comprou, pô, não comprou O tio, velho, ó Máquina de lavar Pra vagabunda pegar e tá dando pro outro Marcando um encontro pro outro Aí mexendo com o marido dessa mulher aqui Que vai tomar um pau dessa mulher aqui Tá, e hoje vai dependendo de ela falar Tá ali, ela ali, ó Tá bem ali, ela ali, ó Tá bem ali, ó Taca bem a cara dela Que eu vou botar as fotos dela no face aí, ó